...e a gente tem que ver com essa cachia, totalmente sendo desvanejado a gente a gente tem que ver com essa cachia, que é a cachia, da forma que a gente tem que ver com essa manganagem de um abraço, e consequência para a luta, a gente tem que ver com essa cachia, para a gente não sair da verdade, Ou você abre um símbolo? Para fazer um símbolo de acolamento, deve ser um símbolo que tenha ouvido R.122 a playingação do Real. Com o sistema operar que atingiu por um Estágio Exeter, do Brasil, do Brasil e do Brasil ainda não tem isso que sobrevive a terra a terra do Brasil, a terra a terra de�us, e não conseguem, sim, não conseguem. Não conseguem. Obviamente, não conseguem. Já é assim, não conseguem, mas é tudo. É tudo o que o trabalho está, o trabalho não foi, a maior parte do trabalho. Não conseguem, não conseguem. Não conseguem, não conseguem. o processo de valorização do arquiteto plástico e do arquiteto plástico, do arquiteto funeral. O arquiteto espiritual vai dar a sua capacidade que o papel se trabalha em uma tração de rentabilidade, para afetar a renda ao arquiteto de serviços no final. Agora, aquilo é o que eu sou, 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 é o que eu sou. No ano, o próximo doatrão está atendendo o que foi o mesmo status. Mas, a ver no que сказou, o que você conhecia da esta pergunta. E o que fazer isso? Eu não sou o cumprante. Eu não sei, mas tenho que receber o público de vocês. Então, eu não sei. O que é que é que é isso? É um lugar fácil. Se você tem que ter que segurar, eu vou te mostrar. Eu não vou ter que escrever. Eu não sei seyeron, mas você tem que pensar nisso. Mas eu acho que só nada que você não precisa fazer. com o brilho que me chamaram de Boce, o trem que não será. Dele-se a vocês, o que é muito bom? O que é que você percebe? Você não tem nunca se afindando. Eu sento com o trem, mas... Eu sento mais na hora. E o que é que eu fiz? O que é que eu estou fazendo? Não tem nada que eu te abra? Eu não sei que você já tem, que eu vou agora. Eu vou agora. Eu não sei se eu, eu quero sair do meu lado. que encontram a grande forma de convite. Quarta declarada por a sua aplicação, mas não há risco, não há nada a vontade da empresa. No prédioquerorista é o próprio deputado! Para que já irei nós ingestos, não vi o que a gente não quer dizer uma coisa da equipe de e-missão que a gente oferece a lei que o que passava no tempo até agora, o partido do Reste, mas não se achessem z 멋es boas na estrada no uso do sistema e os namoravam total. Após o programa, o total da sociedade, só está sendo atrapado em parque eu acho que vai continuar a capacidade de você. Por mais, eu ver como é que você pode ver que a gente vê que é a seboca depois do seu programa. Eles não escritam que é uma boa para matar. Mas para a sua vida, o que a gente tem que fazer, e que a sua combata, ela se achou que o mais do tempo, e a sua resposta é a sua vida. E a sua vida é a sua vida, do estado da mandata. O que eu acho que é a tenta do local, do seu, e é o que eu acho que no que está no momento na sessão de associação do Brasil do Pernambuco. Como se fossem lágrimas e tráfas, uma coisa que eu quero dar a sua vida com o Pernambuco, você discutiu no nosso país, mas eu não sei o que você vai fazer a sua vida com o Brasil, mas eu quero dizer que você não vai dar a sua vida. Um pouquinho do poder sobre o poder de energia. A viaja metade prevalece a quanto a paz acabitou a presença da verdade do poder. A gente depois de salvar a grande avó no campo do estado, numa presença da presença de poder de energia, mas é mais do que o poder do poder. Tanto os sistemas públicos podem ser desejadas por meio das franças do Estado, que possam representar um poder-se apontado ao sucesso. É uma licença de pessoas voltando pelo outro processo do Brasil. Saberá-los terça-feira ou não terça-feira, que possuíam estar com o depósito das mulheres das mulheres do Brasil. Os depósitos têm portas de Estado e da Saúde. E o depósito é o projeto que ele está a expressão nesse projeto da República do Brasil. para a construção de um grande projeto de salão de 800 milhão, e nós vamos passar o que é que é bom. Um período de matemática não é fechado em um sistema e não é fechado em um sistema de salão de hidroalto, que não é fechado em um sistema de patate de salão. É produzido um controle no terreno de supermigo a sua falta de loja de uma construção de salão de água, dado que o reflável tem que ser um grande grande e os grandes das fundas e os seus públicos. A ordem de um futebol do Brasil, trazendo muitas das fundas de grande, que é bastante grande. Não poderia cumprir as fundas e as fundas de fundas de fundas de fundas de fundas. Qualquer fã é o público, que é o público, que é o público, que é o público e o público, que é o público e o público. Não tem como entrar em uma das fundas de fundas de fundas. Mas não há o problema de ter uma das fundas da vida. Então, a das fundas de fundas de fundas de fundas de fundas, Saudita , E vamos ao referir às fundas de 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 fundas. Entre 0 ou menos, nos comentários do nosso grupo. do que a proposta própria categoria, da ocorrência da autografia do fato do mestrado já, procedendo a ação direta de um custo mais alto em desigualdade, pois cerca esta dificuldade, a senhora de interagir o real naturalismo na verdade. A única coisa que eu tenho, é que eu nunca tenho, porque eu não sei o que eu tenho. Eu tenho que ser que me gostarminha do que eu falar com a verdade. Eu sou que o olho com o lado do corto foi bateria, mas eu acho que eu sou o coração de frente ao nosso cenário, mas eu sou o folga que eu tenho porque eu vou te saber que eu estou fazendo um trago que eu estou falando do que eu tenho. A verdadeira naturalidade é a sua pauta extra do seu voto para o seu voto e para o seu voto. Não está da brilhante! Vou te levar a sua vida e a sua vida é solta o seu voto em toda a sua vida. O que é? Eu te vejo pra mim. 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 Ou eu te vejo pra mim. Eu te vejo pra, eu te vejo pra mim. De novo, eu te vejo pra mim. Eu te vejo pra mim. Ok, eu te vejo pra mim. Só sãomek. ile. Um segundo. Um segundo. Ahoyes Só. E, por exemplo, panmenta sobre a capaça. ou seja porque não o como é ação nela del Chili��ster as levels como SHOW có do ao ponto do governo pelo lado chamado Transbord, sendo que eu quero dizer, não é? Eu marro que tem uma outra sorte. Você sabe? O sentador foi capturado tanto de transmissão e replando-se. Daí agradeço ao seu departamento e as pessoas, o meu prestácio é o treinamento. A própria coisa, eu estou a roubar, até a matéria. Os outros não me conhecem, no caso, a pessoa. e tentando Honduras e outros devagar, e acertando o bom colégio de cháros Rélio Bastiano. O antirapérito foi transmitido e atentando na busca de um mundo. Mas há um antirapérito que namáram do Senhor Amor do Senhor, que é importante ter o aviso de um país. A estação, que não é interroga-se em um mundo social, E aí 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 E aí